E se eu te disser que já tinham indícios e pistas do próximo capítulo dentro da lore do DBD desde o capítulo 6 e ninguém nunca percebeu? Pois é, as aventuras da Red começaram nas memórias do capítulo 6 e nós já estamos sabendo que ela vai sair no capítulo 11. Depois de ver o vídeo do Maezinho, que é basicamente uma continuação do meu, eu resolvi fazer uma continuação da continuação. Ele achou um detalhe que estava na nossa cara o tempo inteiro e quando eu li a lore da Red, eu achei o segredo que pode ter decifrado quase tudo sobre o próximo capítulo. Mas não vamos meter os pés pelas mãos, deixa eu explicar direitinho. Eu estava lendo a lore da Red por 3 fucking horas e eu entendi porque eu nunca ouvi nada da lore dela. Pois é, absurdamente longa. Porém, ela começa no capítulo 6 e eu posso dizer tranquilamente que a próxima sobrevivente que vai vir pro DBD é muito braba. Pra você ter uma ideia, quase toda quarta-feira ela luta contra um demônio diferente e ela sempre vence. Tudo começa com a Rádio Kaur visitando uma caverna tenebrosa na Índia para o seu documentário websérie sobre acontecimentos sobrenaturais. Ou seja, a Red é uma criadora de conteúdo de atividade paranormal, só que sem ser fake. Nesse caso em específico, ela está investigando um desaparecimento de soldados britânicos que foram massacrados numa caverna chamada O Vale dos Olhos Malignos. Boatos falavam que soldados britânicos ficaram loucos dentro da caverna e se mataram. Havia definitivamente algo sobrenatural ocorrendo por lá. Dentro da caverna, a Red foi abordada por um grupo armado de três homens falando uma língua antiga. De alguma forma, esses indivíduos sabiam da capacidade sobrenatural da Red e eles pediram para ela mostrar onde se encontrava a relíquia escondida por um bandido rebelde. A Red tem uma visão do que aconteceu anteriormente. Uma criatura inimaginável os matou enquanto o monstro levava o rebelde para sua toca. E ele derrubou a sua relíquia em cima de alguns ossos. Essa relíquia era uma espécie de chave para um portal interdimensional que a Red chama de sobreposição. Após a Red encontrar um pedaço irregular da coluna, isso aparentemente deixou uma criatura monstruosa e cheia de olhos muito puta. Pois ela já começa a matar todo mundo e a Red e o seu irmão Jordan correm para as colinas. Enquanto eles corriam mais rápido que os Einbolt, eles estavam se questionando o quão longo é o diabo dessa caverna ao som de brutos ocultistas gritando no fundo. E finalmente, quando eles começam a ver a luz no fim do túnel, digo caverna, a Red pede para o seu irmão continuar correndo com o objetivo de enfrentar o demônio sozinha. Cara, ela é pica, mas o frio na espinha dela estava pitando pra caramba e ela não conseguia ver nada além da escuridão. Até que um ser gigante e com centenas de olhos, chiando como uma cobra e batendo os dentes, começa a afungar no cangote dela. A Red sente a pressão e ela cai no chão e é a partir daí que você entende porque é uma lore de DBD e não um livro de Lovecraft, apesar da inspiração. Do lado da nossa protagonista tinha um esqueleto morto segurando um facão numa mão e na outra um revólver. Aí tu me pergunta, como é que esse cara morreu, velho? Enfim, ele não era uma protagonista que literalmente consegue prever os ataques do monstro, além do que mesmo o monstro conseguindo derrubar ela duas vezes, ela consegue matar o bicho batendo uma pedra na cabeça dele. Até a cabeça do bicho quebrar e virar gosma. Então, muito provavelmente, se quebrou e virou gosma, não era um shoggoth. Enfim, como ela fez isso, eu não sei. Ela usou sua força de baixo pra cima com a pedra e quebrou a cabeça do monstro que subjugou um exército britânico. Então, eu acho que a Red no mínimo tem super força e super sorte, além de suas habilidades sobrenaturais de clarividência. Após matar o bicho, a Red mete o pé porque parece que os filhotes não ficaram nada felizes que ela matou a mãe deles. Até que ela finalmente consegue fugir e atravessar um portal na caverna que aparentemente impediu os monstrangos cheios de olhos de passar. O covarde do irmão dela que fugiu ainda tem a cara de pau de fazer piadinha com ela e depois disso tudo, a Red ainda tem energia pra gravar o resto do documentário. Mano, me diz aí se isso não é uma mulher foda. Nas próximas memórias, nós conhecemos o tio da Red, um tal de Stefan. Ele tá mais pra um cara que organiza e faz mais a parte criativa do programa dela, pois ele tem medo de se aventurar e encontrar as criaturas macabras que os seus sobrinhos enfrentam. O que eu acho interessante na parte do Stefan é que ele fala da sua teoria que tudo que nós criamos e imaginamos existe em algum lugar do universo. Essa sua teoria diz que, de alguma forma, os artistas e escritores abriram o seu terceiro olho e conseguem não só imaginar, mas sim ver outras dimensões. E essa parte é estranhamente similar com Lovecraft, pois no conto que eu citei no vídeo sobre a teoria do capítulo 11, nós vemos que os artistas e escritores daquele universo conseguiram ter contato direto com Cthulhu, talvez devido a essa ligação interdimensional que os artistas possuem em ambos os universos. Eu acho isso interessante, pois parece uma referência direta da loja do DBD para Lovecraft. De volta pra história da Red, ela agora está num cemitério indo investigar uma tumba. Talvez tenha um vampiro ou um livro escondido nela. Seria esse o livro do Necronomicon? A gente não sabe ao certo, mas sabemos que eles têm interesse nesse túmulo. Quando eles estão examinando o local, uma moça com roupa preta aponta uma arma pra eles e pede para que eles se afastem do local. Eles se afastam e a moça misteriosa se prepara para abrir o túmulo. Mesmo com os dois irmãos pedindo pra ela não abrir porque tinha um símbolo numa linguagem estranha dizendo Não abra essa merda. A moça é muito cabeça dura e ela resolve abrir assim mesmo. Olha, tudo apontava que isso era uma má ideia. Tinha algo escrito em um dialeto Lovecraftiano. A Red, que tem poder extrasensorial, sentiu umas energias malignas e querendo ou não, eles estão num cemitério. Após a mulher conseguir arrombar a fechadura da tumba com tiros e começa a abri-la, do túmulo saiu nada. Nada além de poeira escura. A moça de roupa preta fica confusa e ela se questiona onde estaria esse livro. Será que ela estava buscando o Necronomicon? Antes de terminar esse pensamento, a mulher é possuída pela névoa negra e o seu corpo se contorce em direções que não eram pra acontecer e ela começa a virar uma criatura abominável. Se isso não é motivo pra não abrir uma tumba, eu não sei o que é. Após se contorcer que nem a menina do exorcista, a moça cai no chão mole que nem um saco de excremento. Enquanto eles estão pensando em ir embora, começa a tocar a música do chefão e quando isso acontece você sabe que fodeu. A mulher, que agora virou um monstro, ela se levanta e vai na direção deles. E Jordan, o irmão da Red, ainda tem o bom humor de pensar que um vampiro à luz do dia é loucura. Como diabos que esse vampiro consegue andar por aí na luz do dia, maluco? Aí ele olha pra trás e ele vê isso aqui, ó. O monstrengo acaba desaparecendo por alguns segundos e eles pensaram que tava tudo tranquilo, que eles só tinham liberado um demônio pro mundo, nada demais. O problema é que eles não jogaram DBD. O bicho poderia estar sem raio de terror stalkeando eles ou pegando stacks de brinque com a sua comida. Dito e feito. O monstro surpreendeu o Jordan, quase matou ele e novamente sobrou tudo para a nossa heroína resolver. Então a Red novamente acha uma potencial arma no chão, um galho muito afiado e ela bate esse galho na cara do monstro que rola e fica de pé putaço. Mano, essa mina, ela tem muita força. Mano, na minha cabeça, uma porrada com o galho não ia nem mexer um monstro interdimensional. Aliás, ninguém se questiona desse monstro ter saído do pó, né? A mulher literalmente cheirou esse pó e virou um capeto. Tá aí uma campanha antidrogas melhor que o Proerd. Não, calma, voltando pra história. O monstrão foi na direção da Red, porém ela tava pronta, segurando o galho como uma lança e ela perfura o bicho no coração. Mano, pra Red não tem tempo ruim, eu tô falando que ela é zica. O irmão dela que é meio mole, né, cara? Enfim. Depois que a criatura satânica cai no chão e ela vai cuidar do irmão dela, ela escuta de novo a maldita música do chefão. O monstro jogou o coração pro lado e voltou pra porrada. Nessa parte, o negócio começa a ficar suspeitamente parecido com Lovecraft, onde a personagem vê muitos símbolos e fala de geometria, que eu acho que é uma referência à geometria euclidiana que o Lovecraft gosta tanto de mencionar quando chega na cidade dos monstros. Enquanto ela enfrenta um monstro, ela vê uns símbolos parecidos com os que ela vê quando ela chega num dos portais que ela chama de Overlap. Quase como se fosse um videogame onde ela tá recebendo dicas de como matar o monstro, ela finalmente entende que tem que usar um desses símbolos para selar e banir esse monstro desse mundo e é exatamente isso que ela faz. Bem, ela fez essa magia depois de novamente bater uma pedra na cara do bicho, que aparentemente é o golpe favorito dela. Além dela ter cortado o bicho com as próprias garras dele e ter metido bala na cara dele. Então meio que só sobrou magia mesmo pra tentar matar ele. E aí, ao desenhar um símbolo na testa do bicho, puft, o bicho morreu e sobrou só o loot. Depois dessa parte é contada uma história sobre uma mulher que lutou bravamente com um vampiro e ela matou ele no maior estilo The Mountain do Game of Thrones. Cara, as mulheres na lore do DBD são muito bem representadas. Respect. Enfim, depois disso a mulher é tida como uma louca e é colocada num manicômio com o objetivo de ser silenciada. Porém, um bilionário filântropo aparentemente ficou interessado na história dela, resgatou ela e nunca mais se ouviu nada dela. Essa parte da história faz uma alusão ao bilionário que financia o projeto de Hedge. Ele tem algum interesse em juntar pessoas que tiveram experiências sobrenaturais e sobreviveram. Enquanto alguns grupos que estão envolvidos até no governo querem calá-los. No tome 8 é dito pelo observador que existem várias versões diferentes da Hedge e do Jordan. E que estudar eles deu ao observador conhecimentos importantes sobre a entidade com diversas histórias desses irmãos tentando expor o grupo secreto que cultua a entidade, o ínfame Black Veil. O observador fala mais profundamente sobre o que a Hedge chama de sobreposição. Ele diz que é um local onde um plano sombrio se conecta com um planeta, quase como uma espécie de portal interdimensional. E apenas pessoas traumatizadas de alguma forma conseguem absorver energia desse portal acessando informações de outros universos. Aqui ele dá uma olhada numa história da Hedge de outro universo, da Terra 719. Nessa história, eles descobrem que o apoiador anônimo do projeto deles era um ex-agente militar secreto da área de operações estratégicas. Esse rapaz fala pra ela que pessoas más estão interessadas nas informações que eles estão procurando e pede pra eles se manterem focando apenas nas histórias. Pois se eles se meterem no que há por trás, eles vão se arrepender amargamente. O nome desse rapaz é Surin Rivera e ele avisa aos dois que pessoas perigosas que não respondem nem pro governo e nem pros militares estão por trás disso. São grupos por trás de governos e corporações que usam e abusam desses poderes. Então Surin pede pra que os dois fiquem de boa e não investiguem. O problema é que a Hedge é cabeça dura e é muito curiosa e ela quer investigar o caso de um rapaz que trabalhou pra esse Surin. Então eles falam com a mãe desse rapaz que desapareceu e descobrem que ele estava trabalhando num projeto secreto que estudava os portais que ligavam os mundos. Um portal que eles chamavam de sobreposição. A Hedge achou muito interessante que alguns cultos e o próprio governo chamavam o portal pelo mesmo nome. Grupo oculto esse que acreditavam num deus antigo que iria fazer a humanidade um dia evoluir e transcender. Pra mim isso soa muito como o culto de Black Veil, provavelmente inspirado no culto de Cthulhu. Porém, Jim, o nome do rapaz que desapareceu, ele percebeu que aparentemente esse outro mundo estava consumindo o nosso e esse portal estava ficando cada vez maior. Aparentemente o governo estava fazendo experimentos para que pessoas conseguissem ficar mais tempo dentro desse portal. Essa parte parece bastante com o estudo de Stranger Things onde os russos estavam fazendo experimentos e tentando abrir um portal para o invertido. Me corrijam se eu estiver errado. No fim, eles disseram a ela que Jim se foi e tentaram calar essa senhora. Após essa conversa, um grupo de assassinos entra na casa onde eles estão e atiram para todo canto até que Surin chega como um James Bond para salvar eles. Tecnicamente, ele trabalhava como serviço secreto, então talvez ele seja um brother estilo James Bond mesmo. No fim das contas, Surin abriu o jogo e disse que ele e alguns amigos se aventuraram nesses portais e alguns voltaram perdidos, confusos e insanos. E outros nunca nem chegaram a voltar. Eles ficaram perdidos entre outros mundos. Então, Surin está tentando resgatá-los. Ele falou que passou por um treino para tentar entrar no portal e descreveu a sensação como se fosse o peso do inferno puxando ele. Então, essa organização que fazia os experimentos descobriu que as pessoas jovens poderiam ter sua mente fraturada e aguentar passar pelos portais. Por mais sujo e errado que seja fazer isso, Surin está obcecado com o portal e com a sua energia. Ele acha que talvez seja possível utilizar essa energia e esse portal para obter conhecimentos de outros planetas. No fim da história de Hedge, o observador aponta que em todos os universos, um dos dois irmãos acaba desaparecendo e no mundo que ele está observando, Jordan desapareceu. A Hedge está a 40 anos mais velha e o seu irmão desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial ao tentar recuperar Ray Guns nazistas. Loucura, né bicho? Enfim, no final ela tenta recrutar Maxwell, que foi outro sobrevivente de um ataque de criaturas sobrenaturais. Aparentemente, Hedge agora está no lugar de Surin, recrutando pessoas com habilidades especiais, uma espécie de Vingadores versão DBD. Quando Maxwell pergunta o que esse time vai fazer, ela diz, esse time vai impedir que o mundo acabe. As luzes acendem, créditos rolam e as pessoas batem palma. Tá bom, não é tão bom assim, mas é legal. Por mais que as lores da Behaviour não sejam tão boas, essa linha dos tomes é altamente interessante e totalmente bebe da fonte de Lovecraft. Agora vamos para o que nós aprendemos. A mais óbvia é que a Behaviour claramente inspirou a sua lore em Lovecraft e até um pouco em Stranger Things. Outra coisa é que nós podemos prever quais sobreviventes e killers virão para o reino da entidade simplesmente ao ler a lore. Pois como o observador falou, as memórias do tome são de pessoas que vieram parar no reino da entidade. Então sim, se essa pessoa aparece em mais de uma história do tome, ela provavelmente está perdida em algum lugar dentro do reino da entidade. A Red ter suas memórias dentro do reino da entidade desde o tome 6 pode significar que várias versões dela já tinham entrado no reino. Outro fato interessante é saber que existe um lugar chamado o mundo espiritual, que é onde vive o observador. No vídeo passado eu chamei de vazio, mas provavelmente se trata do mundo espiritual. E esse mundo é o que possui ligações e portais que podem ser acessados pelo mundo real. Nessa parte da lore que não é da Red, nós vemos que até um Oni estava perdido nessa névoa. O que deixa meio ambíguo se os trials acontecem no mundo espiritual ou se essa parte da lore descrevia os testes. Se vocês quiserem, eu trago o resto da lore pra gente dissecar depois. Mas agora eu quero dizer que os Parias provavelmente são patrocinados pelo Surin e agora são liderados pela Red em um dos seus mundos. E Black Veil tem outros nomes como o culto da serpente, além do fato de que nós descobrimos que se trata de uma espécie de Illuminati que tenta dominar o governo e as corporações. A Red pode estar tentando ir pro reino da entidade para resgatar as pessoas que estão perdidas por lá e na maior maneira Lovecraftiana ela pode acabar entendendo que não importa quão mal são os medos dela. Sempre haverão criaturas maiores mais temíveis e inimagináveis piores por aí e ela pode acabar descobrindo amargamente que se ela entrar pro reino da entidade, ela que vai precisar se salva. Pra mim, tudo indica que o capítulo 11 é um capítulo Lovecraftiano. Eu não estou dizendo que o Killer vai ser Cthulhu, pode ser que seja um ocultista de Black Veil ou um Elder Teng ou até um Shoggoth. Aliás, pode até ser uma aranha que seria a versão de um Elder Teng da entidade. Porém, no quesito lore, pode até ser que a gente descubra que a entidade é uma versão de um antigo ou até o próprio Cthulhu. Toda vez que eu olho a lore do DBD, isso fica cada vez mais provável. Eu posso estar errado, então leia a lore dos tomes do DBD e decida por si só. Essa série com certeza vai ter mais episódios, então já desce um tapa no like, se inscreve e liga as notificações para não perder o próximo vídeo. Aproveita e clica nesse outro vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais, pois eu vejo vocês no próximo vídeo.